E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro E a Vida Continua. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos, estamos nós aqui iniciando um novo capítulo desta obra que é maravilhosa, né? É um roteiro de vida, é um roteiro de vida para que a gente não se surpreenda tanto na vida espiritual. Nós necessitamos aprender, pensar, meditar sobre essa realidade. E nada melhor, porque o que temos exemplos é o que a André Luiz faz de uma forma pedagógica, de uma forma, assim, cuidada, bem cuidada, através desses personagens. São fatos reais, mas é claro que os nomes são mudados, nome, localidade, porque o objetivo não é saber quem é, mas é a gente fixar o ensinamento. Então, hoje, estamos começando do livro E a Vida Continua, de André Luiz, o capítulo 13, que se intitula Tarefas Novas. Fundamente sensibilizados com as apreciações ouvidas no Templo, Eveline e Ernesto solicitaram admissão à caravana socorrista que o irmão Cláudio presidia em visita semanal à região dos companheiros perturbados e sofredores. Lembram, amigos, que foi sugerido o trabalho, foi sugerida a ajuda não só ao desencarnado, mas também aos encarnados, para que os encarnados aprendam a viver sem a presença daquele desencarnado. Então, é claro que o sermão, a explicação foi dada, todos ouviram, mas eles tomaram uma atitude. E é algo para a gente meditar bastante, porque, às vezes, nós ouvimos. Ouvimos aquele conteúdo todo, mas do ouvir ao agir, acaba havendo uma distância muito grande. E aqui, no caso, Ernesto e Evelina, eles pediram logo para entrar numa caravana socorrista. E, amigos, que seja isso na nossa mente, não é? Se há uma tarefa a ser feita, que a gente se candidate. É claro que, se não tivermos as credenciais, o preparo, alguém vai nos explicar. Mas, é claro que também o preparo se dará através do conhecimento, do entendimento intelectual, mas também de alguns requisitos morais, de alguns plantões, de alguma tarefa que, com certeza, nós poderemos fazer. Então, não vamos aguardar tanto que nos peçam, que nos implorem, para que possamos realizar alguma coisa. Vamos ser voluntários, vamos nos oferecer para a atividade do bem. Nossas casas espíritas, com certeza, teriam uma facilidade bem maior na manutenção das suas atividades, se fôssemos mais voluntários, se nós não oferecêssemos, para aquelas tarefas simples mesmo, aquelas tarefas comuns que, às vezes, fazemos na nossa casa, nem fazemos na nossa casa, mas poderemos realizá-la dentro da casa espírita. Se a gente realiza, se a gente realiza com responsabilidade, se a gente realiza com carinho, se a gente realiza oferecendo o melhor da gente, a casa espírita podendo contar com a nossa ajuda, quem sabe é uma despesa a menos, é um reconforto a mais, ou, muitas vezes, até uma outra frente de trabalho, uma outra frente de socorro, poderá surgir a partir da admissão de alguém numa tarefa como voluntário. Vamos pensar nisso, meus amigos? Pode ser ligado à tarefa profissional? Pode. Mas que a gente não fique preso a isso. Que a gente possa fazer também, não é? Assim, com outras situações não profissionais. Então, nós podemos, assim, sair um pouquinho daquela farsa da vida profissional e até, muitas vezes, é o relax, é uma forma da gente descansar. Se eu tenho, às vezes, um trabalho o tempo todo burocrático, em que eu estou diante de um computador, ou diante de máquinas, tudo isso, que tal a gente experimentar uma outra tarefa em que nossas mãos serão utilizadas? Auxiliando numa cozinha, num bazar, outras atividades, e, muitas vezes, chegando até com um ar novo, uma criatividade, para somar com aquela criatura que lá está. Aqui, ainda bem, uma outra questão. Não adianta eu chegar numa tarefa que eu não conheço e, daqui a pouco, eu começo a desqualificar o trabalho que está sendo feito por alguém. Vamos procurar entender, nos aproximar e observar que, muitas vezes, aquela criatura já está até cansada ou tem alguma inabilidade ou algum problema na sua saúde física em que a criatura não pode oferecer, com aquele esplendor, o que ela gostaria. E se a gente vai somando, a gente pode falar se posso te ajudar? Em que você gostaria? Em que eu poderia ajudar você? Olha, eu tenho horário tal, horário tal, horário tal. Até para não criarmos expectativas, porque, às vezes, as pessoas esperam da gente coisas que nós não conseguimos oferecer ainda. Então, se sermos francos, irmos com muita calma até conquistarmos a confiança daquele companheiro, porque, muitas vezes, ele não é o perfeito, mas ele é aquele que está lá. Ele é aquele que não falta. Ele é aquele que a direção da casa pode contar. Então, ele vai fazendo o trabalho do jeito que ele sabe, do jeito que ele pode, do jeito que ele entende. E aí, Adelino, Evelina, desculpe, e Ernesto se ofereceram para esse trabalho, junto a companheiros perturbados e sofredores. Aquele mesmo amigo do Instituto de Ciência do Espírito, lembram? Do irmão Cláudio. Atendeu-lhes o pedido com simpatia e benevolência. E, mais alguns dias passados, vamos encontrar os dois amigos integrando o operoso conjunto de serviço, que passava, então, ao número de oito pessoas. Cinco homens e três mulheres, entre as quais se achava a irmã Celusa Tamborini. Vocês lembram, meus amigos? A irmã Celusa Tamborini era considerada uma das que mais sabia ali, que estava desencarnada. E foi essa irmã querida que até encaminhou para o irmão Cláudio, para o Instituto de Psiquiatria, que foi essa amiga que intermediou e Evelina e Ernesto para todo esse andamento que a gente está tendo de identificação com a vida espiritual. Na peregrinação de fraternidade, a equipe descia na direção de Vale Extensíssimo, destinando-se especialmente, naquele dia, ao culto do Evangelho no lar de Ambrose e Priscila, casal que desempenhava o encargo de guardiães dentre os muitos sediados na fronteira que assinava os pontos iniciais da zona conflagrada pelas projeções mentais dos irmãos em desequilíbrio. E aqui é muito interessante. O casal faz o culto do Evangelho no lar. A gente não sabe, até agora, se esse casal já fazia aqui na Terra esse culto, se eles já eram casados. Porque, ah, mas, ué, a casamento espiritual, não. Mas, às vezes, os dois se encontraram, se afinizaram para uma tarefa e estão cumprindo ali. A gente, por enquanto, é suspense para a gente. Mas a gente sabe que é um culto do Evangelho no lar. Para os companheiros que quiserem e tiverem esse tempo, essa curiosidade, nós temos uma entrevista no Conversando sobre a Mediunidade, que é um programa aqui pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, que vai ao ar às terças e quintas no horário de 10h30, às 11h. Nós temos uma das entrevistas com Leonidia. Leonidia, Maria Leonidia, foi uma das fundadoras lá do Leão Deni. Médium responsável, responsável mesmo, médium sério, médium seguro, inclusive, amicíssima da dona Brunilde Mendes do Espírito Santo, essa irmã querida, trabalhando, inclusive, também no lar de Tereza. E ela deu uma entrevista. e a gente ficou olhando assim, quem que com tanta experiência acerca de mediunidade, com tanta experiência acerca do trabalho mediúnico, o que será que ela vai falar? E nós deixamos, assim, a palavra livre. E ela falou sobre o culto do Evangelho no lar. Amigos, é uma tarefa que ela já tem há mais de 50 anos na sua casa. Só para vocês perceberem a importância do culto do Evangelho no lar, era muito comum o nosso querido altivo, Panfiro, quando estava lá nas dificuldades naturais, né, de uma casa grande, da divulgação, a casa, naquele momento, com editora, com gráfica, tudo isso, e tudo assim é sendo sustentado filantropicamente, sem nenhuma subvenção de nada. Então, a gente imagina os apuros que passavam. E ele, algumas vezes, falava assim, ah, Leonidia, ore, ore por mim no culto lá da sua casa. E é um culto que ela oferece a Antônio de Aquino e, inclusive, até permite, muita vez divide, né, porque eu já assisti a esse culto, tem alguns companheiros que fez, outros assistem o culto, participam junto com ela, quer dizer, é interessante, é um culto do Evangelho no Lar, mas que ela generosamente distribui as bênçãos de todo esse trabalho estruturado há mais de 50 anos com as criaturas que vão lá e é uma beleza a vibração. Então, a gente está aqui com um casal com o culto do Evangelho no Lar, porque, muitas vezes, alguns de nós falam assim, ah, mas eu estou no Centro Espírita, eu trabalho quase de segunda a segunda, para que eu vou fazer o culto do Evangelho no Lar? E aí, a gente pode pensar que, mesmo estando no Centro Espírita, nós não moramos no Centro Espírita, nós moramos em nossos lares, em nossas casas e é importante que o Lar seja aquele ponto de aconchego, seja aquela referência. Momento Espírita tem um texto muito bonito que é Lar, um lugar para voltar. E, com certeza, ao final de uma jornada, ao final de um trabalho, ao final de um tempo, nós retornaremos ao Lar. Como é que nós encontramos o Lar? Como é que nós pensamos no Lar? um lugar de refazimento ou um ponto de estresse, um ponto de dificuldades? Dá para pensar. E o culto do Evangelho, ele vai fazer com que esse Lar, ele seja compartilhado por espíritos bons, por entidades amigas que vão ali usar como uma referência, é um ponto de referência espiritual, é um ponto de luz. Então, eles vão a esse Lar, a esse Lar, no plano espiritual, tá, gente? É, onde está Ambrose e Priscila. E, tão logo, se lhe descortinou mais ampla faixa da paisagem, Ernesto e Evelina não conseguiam controlar as expressões de assombro. densa névoa, densa névoa a patentear-se por diversas tonalidades de cinza, barrava a província em toda a linha divisória. pela primeira vez, enxergaram nos céus máquinas voadoras que se dirigiam da cidade para o território sombrio, semelhantes a grandes borboletas silenciosas, refletindo o sol que lhes punha a mostra as asas, como que estruturadas em pedaços de arco-íris. Aqui a gente vê que André Luiz é esse lindo escritor, não é? Fantini desfechou para logo uma indagação a que Cláudio respondeu satisfeito. São aparelhos volantes em que viajam comissões de trabalho em tarefa de identificação e assistência. A região é tão grande assim? Imagine um deserto planetário com muitas seis marias diárias marginadas por cidades ordeiras e prósperas e terá a exata noção do que nos ocorre aqui. Então aqui a gente já tem assim um aprendizado interessante. Primeiro, as criaturas tendo que se locomover usando o transporte. Tirando aquela visão do plano espiritual, é todo mundo volita, todo mundo vai pra lá e pra cá. Gente, não é todo mundo porque nós somos individualidades. Cada um com a sua conquista, com o seu conhecimento, cada um com o seu trabalho. Então isso faz uma diferenciação muito grande, gente. Isso faz uma versatilidade, uma variedade enorme de vida espiritual. então aqui ele tá falando comissões que estão andando. Estão andando. E aí o Ernesto coloca, e esses viajantes através do ar, desencarnado como estão, acaso não lograriam seguir adiante sem esses engenhos, usando o poder da volitação que lhes é próprio? O chefe sorriu e ponderou. Tudo na vida se rege por leis. Um pássaro terrestre possui asas e foge do campo incendiado por não lhe suportar-lhe a cortina de fumo. Um bombeiro, a fim de penetrar numa casa invadida de fogo, veste roupa defensiva. E acrescentou então, a chamo-nos à frente de perigosa extensão de espaço, habitada por milhares de criaturas rebeldes que constroem, à custa dos próprios pensamentos em desvario, o ambiente desolado que se nos impõe à vista. Aí, nesse mundo diferente, somos defrontados pelas mais estranhas edificações, todas elas caricaturais cura dos abrigos domésticos de que os donos abusaram na experiência física, uma verdadeira floresta de fluidos condensados, retratando as ideias e manias, ambições e caprichos, remorso e penitência dos moradores. temos aí, nessa faixa umbralina, todo um estado anárquico em que o individualismo se desborda na hipertrofia da liberdade, seus constrangimentos benéficos da disciplina, que nos faz realmente livres pela voluntária sugestão de nossa parte ao dispositivo da lei de Deus. E aí, meus amigos, a gente pode dar uma pausa aqui para pensarmos primeiro na ambiência que é gerada quando cada um quer satisfazer os seus caprichos. Lembro-me agora de uma expressão de Paulo, Paulo de Tarso, Paulo Apóstolo, Mas cada um busca o que é seu, não o que é do Cristo Jesus. Olha a confusão que a gente cria quando a gente não aprende a buscar o que é de Jesus. Olha a confusão que a gente cria quando a gente não convive, não olha para o lado, não vê a necessidade do outro e eu acho que tudo tem que ser do meu jeito, satisfazendo os meus caprichos. a gente acaba criando uma atmosfera pestilencial, essa é a verdade. E a partir daí, não é, a gente vê que é tão sério, é tão sério, é tão sério que mesmo companheiros de comissão socorrista eles têm que passar em transporte, por quê? É uma blindagem e uma, vamos dizer assim, uma situação mais é confortável, porque é claro que pelo pelo grau de evolução de muitos deles, essa blindagem se faz naturalmente porque eles não se afinizam com aquele ambiente. Mas vamos observar quanta contrariedade eles suscitariam com isso. Como chamariam a atenção? Como ficaria em esposa? E tem mais um aspecto, gente, a preocupação na autopreservação leva a um gasto fluídico muito grande. Então, por isso, já que existe essa tecnologia no plano espiritual, eles se aproveitavam da tecnologia para ir até lá. Mas ele fala uma coisa muito interessante, esse individualismo e esse personalismo, quer dizer, toda vez que eu entro no individualismo, eu acabo entrando também na hipertrofia da liberdade. O que é isso, gente? É uma atrofia, uma diminuição da liberdade. É interessante, às vezes eu acho que através do individualismo eu sou livre para fazer o que quiser. Eu posso até fazer o que eu acho que eu posso fazer, mas toda vez que eu só olho os direitos e menosprezo os deveres, eu estou criando situações complicadíssimas para o meu futuro moral. E aí ele fala seus constrangimentos benéficos, da disciplina que nos faz realmente livres pela voluntária sugestão de nossa parte aos dispositivos da lei de Deus. Então vale a pena a gente parar um pouquinho para pensar na disciplina, para pensar na organização. Durante um tempo, há um tempo atrás eu via alguns companheiros, candidatos à mediunidade e até alguns médiums mesmo, escrevendo para o plano espiritual e muitas vezes questionando algumas questões, como por exemplo, médium que trabalha em reunião privativa deve assistir à reunião pública. não é aquela situação que muitas vezes em alguns rituais falam que é para a criatura descarregar, não é disso não, mas é para a criatura amealhar recursos mentais que irão protegê-la, porque através da reunião pública, através do estudo, naturalmente há uma renovação mental. Mas aí o médium começa a alegar que não dá, não pode, tem tarefa, é muita coisa, vem muito ao centro e eu via um dos benfeitores espirituais da nossa casa, Agostinho, escrever assim, organize-se. E eu vi muita gente falar, ele falar sobre isso, até para instituições espíritas. nós temos aqui o Tereza Dávila, o Tereza Dávila, esse braço do Leão Deni, que por enquanto está no terraço da nossa residência, e uma vez ele dando a orientação, esse mesmo irmão, falou da organização, organize, organize. E aí a gente pode achar que isso é uma bobagem, é uma prisão. Mas meus amigos, e eu até estudo um pouquinho de organização, eu comecei a estudar um pouquinho de organização em termos da própria organização da casa, de papéis, trabalhar o desapego, tudo isso que é tão necessário, não é meus amigos? E é assim, gente, quando a gente começa a se organizar, sobra tempo, sobra dinheiro, é interessante, gente, porque você tem uma visão da questão da vida, então você é mais livre. Quando você se organiza, você não fica fazendo e refazendo as coisas ao mesmo tempo. E aí, quando você se organiza, você na verdade é mais livre, então é por isso que ele fala seus constrangimentos benéficos da disciplina que nos faz realmente livres, por quê? Pela voluntária sujeição de nossa parte aos dispositivos da lei de Deus. Então, se eu me disciplino, se eu me organizo, eu estou me alinhando com a lei de Deus, com a lei do progresso. e isso vai me fazer o quê? Muito mais feliz, muito mais livre. E aí, o Ernesto coloca assim, e por que Deus permite a formação desses quichos gigantescos de perturbação e desordem? E essa pergunta do Ernesto será respondida amanhã, em que continuaremos nesse estudo, nessa obra tão linda, que aí a vida continua. no capítulo 13, que está falando de tarefas novas. Que Jesus a todos nós abençoe, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.